o salve 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 galerinha do meu canal do YouTube Marcelo Ferreira com vocês hoje eu vou compartilhar com vocês aqui o meu tweet da semana a operação que eu realizei essa semana tem muitos pontos importantes muita parte técnica que vocês vão poder utilizar e para o resto da vida de vocês estão o vídeo de hoje é praticamente um curso e um curso rápido beleza então já deixa deixar de like compartilhe o vídeo se inscreva no canal e vamos que vamos para o aprendizado eu vou compartilhar minha tela com vocês aqui e vou já vou dar play eu gravei o meu trade e compartilhar minha tela aqui com vocês tela compartilhada eu gravei a minha operação vou dar play com vocês aqui e vou mostrar para vocês um pouquinho do ponto de entrada aqui eu tô no gráfico M1 tá vendo olha o gráfico M15 primeiro ponto aqui do gráfico M15 né é depois que pode comparar no método de vocês eu vou mostrar para depois de vocês o que que eu tenho aqui no gráfico M15 aqui é o 1877 durante aqui o pecorei do do vídeo vou mostrar para vocês o 1877 nada mais é do que a cabeçona da velona vermelha beleza 1877 cabeçona da velona vermelha então isso aqui é um canal de referência o mercado ontem ele abriu aqui ó esteve abertura ontem do mercado nessa região e ele já abriu rompendo né eu tava na família de câmbio muita gente perguntou porra entrada vamos comprar vamos comprar vamos comprar calma primeiro que é um rompimento de abertura de mercado olha o gapzinho que abriu tá vendo se você olhar se é refi se bem também que eu não confiava tanto naquela uma divergência mas que eu tinha uma divergência e uma divergência depois ficou uma divergência grande né no momento ali tava uma leve divergência no mundo mas depois passou e ficou uma divergência bem grande depois vocês dão olhada com a RSI e ele voltou aqui romper na zona neutra tá vendo põe em cima de uma região foda semana passada inteira praticamente lateral durante a semana e aí na sexta-feira né quando eu fui Londres para Nova York o mercado disparando e ele já disparou jogando por 1877 ele segurou a semana toda e na sexta-feira ele dispara jogando exatamente na cabeçona da velona vermelha aqui eu já tô com a ordem executada então o que que eu fiz quando o mercado perdeu a zona neutra de acordo com todas as informações que a gente tinha porra em cima da resistência foda que a cabeçona da velona vermelha agora eu tô falando para quem segue meu canal muito tempo aí não é preguiçoso né e assiste todos os vídeos tava lá em cima é hoje agora ele já veio cá para baixo né cara ele já veio na verdade ele já ele caiu tudo isso aqui já né caiu tanto até agora que já tá aqui embaixo já e olha onde estava meu que olha onde eu peguei meu take né e ele já tá para baixo de 1820 aqui a gente tá em 1829 1829 ó presta atenção nisso aqui a gente tá em 1829.61 eu tava com 1867 a Marcelão eu poderia ter feito três de milhão facilmente aqui mas facilmente era para tá aqui já uns 300 mil dólares pelo 50 de lote que eu tinha entrado porra poderia ter pego aqui facilmente já 300 mil dólares nessa operação aqui se eu tivesse colocado 100 de lote ainda tinha entrado mais forte ainda mas é dentro da da estratégia que eu tô aplicando aqui cara tá válido entendeu é porque eu tô seguindo o ritmo e esse que é o ritmo importante para mim então não conta muito o mais importante para mim é toda semana tá pegando o meu tá ligado é esse é o ritmo que eu sigo eu não ligo muito porque o que eu peguei e o que né aí ainda vai cair mas meu take ele tava né justamente próximo aqui uma região de 50 do 50 do eu vou mostrar para vocês aqui daqui a pouco vou dar play aqui vou continuar vou eu vou eu vou prolongar um pouquinho o vídeo né ali eu tô posicionando o take a não meu tem que ficou aqui desculpa ficou em 1861 ali ó é exatamente ali no 50 do 50 eu tenho que ficou abaixo um pouquinho abaixo né então ali que ficou meu take perfeito até eu me confundi agora aí a operação começou a já ficar um pouquinho positivo mas ela vai voltar tá aí eu quase aceitação né eu entrei na operação né eu posicionei o meu take a vou mostrar para vocês aqui agora um outro ponto posicionei o meu take e aqui tá no gráfico em 1 ó eu vou acelerar o vídeo vocês presta atenção aqui tá no gráfico em 1 ó aqui tá no gráfico em 1 ó o que que eu tô fazendo aqui ó eu tô marcando ó ó eu tô marcando esse topo aqui ó tá vendo ó presta atenção eu tô marcando esse topo e vou medir ele ó aí eu vou medir esse topo com esse fundo com esse fundo aqui ó tá vendo eu vou medir ele ó tá 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 vou projetar ele para baixo porque é aqui que eu vou tirar o risco da ordem é aqui que eu vou tirar o risco da operação entendeu então eu até aqui o trade não é meu então é ali que eu vou tirar o risco aqui eu tava dando uma olhadinha em euro dólar né bom então ali que eu ia tirar o risco tá vendo papapá papapá né é então eu já sabia o momento exato que eu ia tirar o risco então esse era o meu subciclo eu peguei uma expansão do m1 ó e fiz o meu subciclo a partir da linha de entrada né tá vendo perfeito Marcelão stop meu stop ele tava exatamente acima dessa linha aqui ó tá vendo ó porque é no gráfico m15 o meu stop ficaria acima dessa linha tá isso aqui é uma estratégia que eu tinha aqui ficaria o stop no gráfico m15 né e no gráfico m1 quando eu coloquei aqui uma junção de três tempos gráficos só dá uma pausa aqui quando eu coloquei uma junção aqui ó de três tempos gráficos né lá no gráfico m1 deixa eu dar uma pausa aqui ó lá no gráfico m1 é eu utilizei essa expansão aqui como referência entende então eu coloquei por 50 de lote né por isso que eu não coloquei o 100 e coloquei 50 de lote aqui porque era uma operação boa cara era uma operação para meter 100 de lote mas como eu vi que a minha saída tava um pouco mais longa porque eu falei pô eu vou entrar aqui na linha normal que é o 1873 porém se der alguma movimentação contrária ali eu vou ter que esperar pelo menos esse topo esse é o meu padrão falei porra eu vou usar esse topo como referência porque a xau sd oscila bastante entendeu então ele poderia voltar no topinho que nisso aqui vai voltar para baixo então eu entrei com lote menor né porque eu aceitei mesmo no m1 um stop um pouquinho mais longo e vocês percebem que por enquanto eu não utilizo o stop na boleta porque m1 eu não coloco porque pô pode vir uma vela aqui mano forte e lá para lá para lá para pegar o meu stop e fechar aqui embaixo e depois continuar caindo entendeu então basicamente é nesse momento aqui eu não coloco só mas vai ver se o mercado fechou aqui para cima fechou eu faço a saída tá então vamos lá vou dar play de novo e é muito uma só né uma só um para caramba gráfico que me eu vou acelerar para vocês aqui quer ver quanto que eu tava negativo ele já não sei se o dólar já negativo aí ele começou a voltar positivo né começou ele quando bababá aí começou a vir ali já foi ali aqui ele já ele já tá vindo porém eu não coloquei no zero zero ainda já tô no valor aí né você quer legal até para vocês verem um pouco de comportamental né é o quanto que é importante respeitar a técnica entendeu é importante respeitar a técnica né e como vocês podem perceber lá no gráfico agora eu tô no m1 óbvio na verdade eu trabalhei três tempo gráfico né que é o semanal o m15 e o m1 né aí no m15 ó caiu um pouquinho aí vai oscilando né é aquela situação nesse momento aí é normal de todo o trade é de todo o trader né ele ficar pensando aí aí será que vai voltar será que não vai aí a dúvida é porra se voltar eu tomo stop negativo e já tô positivo aí eu tô se porra fiquei seis mil dólares positivo e se voltar e eu tomar o negativo o que que você tem que entender nessa fase do trade é que é porra é importante você aceitar isso entendeu ali não é o momento ainda de travar no zero zero porque que tem que travar no zero zero aqui no 1870 tá vendo aqui o 1870 vou dar uma pausa porque que tem que travar no zero zero no 1870 porque o mercado tá respeitando essa oscilação aqui ele já gritou aqui ó ele já gritou que tá respeitando essa oscilação aqui ó então vocês perceberam que eu medi ela e projetei ela da linha para baixo deu aqui ó o qual que é o sentido disso quando ele cai aqui ele tende a testar o 50 e voltar e a testar aqui voltar no próximo 50 e depois que o romper que ele tende no próximo 50 e voltar aqui ó aqui ó e depois continuar se a tendência for forte essa tendência for firme se for uma tendência foda entendeu então automaticamente quando eu pegar o meu stop e travar no zero zero quando eu travar esse stop no zero zero porra eu posso simplesmente ficar tranquilo por quê porque a tendência é que o mercado bata por aqui ó e ele vai embora que ele não volte mais entendeu esse é o ciclo que é para ser respeitado essa tendência for forte essa tendência for legal agora é mas mas ele pode voltar e pegar o zero zero ela pode é o risco que todo mundo corre filho tá pagando o treino é você tá pagando é o preço que você paga pá né tentar buscar um take foda filhão né não tem jeito então aqui não tinha muita escolha tava ganhando um valor que tem simbólico né e aqui não era o momento de travar no zero zero ainda fechou então aqui eu já tava com aí não voltou mais né seis mil dólares vou adiantar aqui um pouquinho vamos ver tá vendo aqui já tá mais ou menos batendo no gráfico em um ainda não tive a chance de travar no zero zero já tá aqui quase em oito mil dólares né ó continuando caindo tá 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 gráfico em 15 já perdendo o próximo canal tá tá vendo gráfico em um próximo lá tô aqui de novo no gráfico em 15 ele já perderam olha o 1870 é o praticamente o próximo canal e eu tô praticamente há três semanas seguindo essa expansão né essas linhas pretas aqui ó são marcações do gráfico semanal olha que legal como é que fica bonito ó é isso aqui é a junção as linhas vermelhas o trade durou uma hora e 18 as linhas vermelhas são do gráfico em 15 e e as linhas pretas são as marcações do semanal as regiões importantes do semanal olha como é que ele vem numa linda 1877 começa a cair ó tá vendo ó e aí ele começa a cair ó perdeu o canal de referência perdeu zona neutro tá vendo aqui é zona neutro ele perdeu zona neutro ó e começa a cair tá vendo ó você vai ver que eu vou mudar certinho por enquanto o stop ele não tá eu não posiciono ele ali eu posiciono em fechamento de velho se fechar acima eu também faço isso em hk50 e por aí vai começou a cair aquela filação toda né cara lá agora ele rompeu tá vendo ó e ele rompeu ó e aí sim eu travo no 00 aí eu vou fazer aí aí eu vou brincando eu vou agora trabalho fazendo a expansão para baixo no mercado vem batendo já estamos em 10 mil dólares aí olha como é importante eu ter respeitado né cara cara fechou tá vendo independente se a outra voltou eu fechou tá vendo aí eu travei no 00 e fechou foi o momento de travar no 00 aí vem aquela oscilação tem que segurar a emoção né não tenho que fazer o não segura a emoção e aí ele vai derretendo né 14 mil dólares olha como é que ele você vai respeitando cara cada ponta ó ó 17 mil dólares tá vendo ali já tá uma velona né no m no h1 foi uma velona no h1 aquilo ali daqui a pouco eu mostro para vocês olha que linda ele vai derretendo tá vendo 16 mil dólares aí ele volta olha como ele testou aqui os 50 aí olha como é que ele testou os 50 aqui ó tá vendo ó e ele testa exatamente os 50 isso começa a subir ó então aqui tava por 18 mil dólar aí você vê o mercado voltando 10 mil dólares você fala porra e aí Vera não não era estratégia tá lá nem aqui é respirar fundo botar uma musiquinha ficar tranquilaço ficar curtindo o trade de deixar o negócio rolar entendeu Xau SD para isso cara Xau SD movimenta legal dá para toda semana fazer uma parada legal tem que ter controle né cara o meu controle foi o que eu não tenho operado por eu fiquei muito satisfeito com o trade tá suavão e aí vai despencando 17 no m1 é o movimento é que eu opero gráfico e eu tento pegar movimento mais curto né cara um movimento curto desse para mim na semana já é foda para caramba aí ele já vem já tá baixo segundo nível aí o três já tá muito tranquilo já não tem nem mais risco nenhum ele começa a despencar 20 mil dólares tentando fazer aqui ó que eu tô em gráfico M15 né lá já tá lá embaixo já ele tá no 1861 eu vou mostrar para vocês ali daqui a pouco porque que tá em 1861 aqui já tem 28 mil 27 mil tá indo para 30 mil aqui já tá quase na metade do caminho né em 33 mil dólares olha a surfadinha no M1 né que lindinha já surfando no M1 ó pancadão olha que lindo né olha esse movimento lindo já e que detalhe né gente o mercado não volta para ficar ele tá pegando mesmo no M1 olha que legal lá ele volta volta dois níveis não ó volta dois níveis não canal de referência zona neutra perde zona neutra não canal de referência perde não é é é uma sacada muito foda ó canal de referência com zona neutra volta para perder não volta quando perde o canal de referência e referência zona neutra depois de uma tendência de alto e aí ele vem essa é a regra pô simples e aqui já tá quase praticamente chegando o take né olha que surfada no M1 legalzinha tá vendo chegando no take aqui já tá em 41 mil dólares né chegando vai esbarrando no meu take já lambendo a 46 aí nem foi um trade fácil né cara ele bateu rompiu lá como é que ele rompe e vai embora né nem voltou é voltou pouco né velho que eu entrei aqui né eu entrei aqui ó com base nesse com base nesse fechamento aqui aí devido esse prédio né ele executou aqui embaixo mas depois ele rompeu o fundo não voltou mais tá vendo aí tá próximo aí chegando nosso take 50 50 mil dolinha 51 aí já tá quase praticamente chegando o take ó e aí praticamente finalizar ele deu aquela voltinha ele vai finalizar né ele deu a voltinha ó plá 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 ó se liga ficou ali parando ali a não ver a no dedo mas eu não nos era no dedo né nunca veram no dedo e batemos aí os 50 eu ficou é quase 55 mil dólares né convertendo aí deu dois e setenta deu 270 mil reais e vai aí executar o take o take tranquilo talvez já coloquei até a linha essa ele fez veram plá 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 bate no take e já era felizão bateu muito bem três dizinho lindo né tendência de queda fantástica a tendência foi muito bem respeitada ali né cara mercado respeitou para caramba a tendência conta Live né fi é mercado respeitado respeitou para caramba a tendência agora eu vou mostrar para vocês aqui no meta treino os pontos ilegal e deixa eu abrir o meta para vocês aqui rapidinho e olha 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 que lindo cara olha que lindo gráfico semanal né olha olha onde ele abriu ontem tá vendo ó olha aqui agora tudo que vocês viram no vídeo olha onde ele abriu ontem cara eu poderia apostar no 1848 poderia mas como eu falei eu tô seguindo é lembra eu fiz um vídeo sobre isso no YouTube né sobre a sua rotina de consistência para o take né cara se você não tiver um ritmo de saída você não consegue consistência cara porque toda semana você tá pensando uma saída diferente entendeu isso que é foda porque imagina para eu pegar para eu fazer um take aqui no 1820 eu poderia acreditar cara poderia eu poderia ter olhado ali falar mano eu vou acreditar nesse trade vou botar meu take lá em 1820 pau mas vocês lembram de casos anteriores eu sou uma grande experiência disso porque como você sabe que eu opero pesado né eu consigo compartilhar experiências incríveis alguns meses atrás eu postei no YouTube né foi numa Live que eu fiz aqui no YouTube eu mostrei para vocês o trade que eu fiz muita gente que me segue aí vai lembrar desse trade que cara eu deixei meia milha na mesa deixei meio milhão na mesa o mercado foi lá não deu meu take no meio milhão e e voltou para baixo e saí no zero a zero então porque porque eu tava buscando aqui um take um pouquinho mais abusado nas semanas anteriores o mercado não movimentou tanto ele ficou três semanas ali ó parado praticamente que nem eu falei semana passada ele fechou na vela de alta mas foi um um dia só de alto porque o restante da semana foi uma merda ficou né é então o meu take tava no 1861 aqui ó isso já é um grande todo aquele surfe que vocês acabaram de ver tudo aquilo é esse pedaço aqui no semanal que já é um grande pedaço no M15 no M1 né e já é um grande surfe né agora se você colocar um take aqui o que que você tá apostando que é domingo né ao tamanho da vela já esse hoje é segunda-feira que eu tô gravando esse vídeo ao tamanho dessa vela né então você tá apostando que a semana vai ser uma vela forte entendeu então como se não dá para você saber que pô que vai ser uma vela forte é melhor você manter o seu ritmo manter a sua frequência então a minha frequência é por vou sair no 1861 eu tô para lá para quem tá me seguindo aí percebeu né eu posso muito lá no Instagram entra lá no Instagram e me segue aruba mas eu vou pegar aqui você vai aprender bastante coisa porque tô sempre compartilhando meu operacional então vou perceber que já faz algumas semanas que eu tô buscando essa saídinhas aqui no 50 do 50 do 50 do 50 por aí vai primeiro eu busquei o 50 do 50 aqui tá vendo vamos apiar isso aqui ó mapeia comigo ó 50 aqui tem um 50 né ó do 50 e aqui é o 50 por cento da velona vermelha olha velona vermelha aqui ó ao 50 aqui embaixo o 1848 é o 50 do 50 e o 1861 é o 50 do 50 do 50 ontem ela abriu aonde na cabeçona da velona vermelha tá vendo a vermelha tá foda já pensou se fechar o velona trigual essa semana que semana foda nessa vela aqui eu peguei o trade de milha né mano aqui eu fiz o três do milhão nessa vela aqui ó estreia de milhão aqui ó é porra bater milhão no trade é muita emoção 270 300 conto meio milhão também emoção do caralho que é um dinheiro bacana para bater na semana muito foda mas foi aqui que eu peguei as minhas eu peguei algumas vezes aqui depois também cooperando um pouco mais lote né é mas essa vela foi muito foda agora imagina se fechar uma velona vermelha respeitando igualzinho a vela anterior aí entra na mesma adrenalina será que volta será que plágio finalmente rompe o fundo né esse movimento aqui já tem um ano tá gente esse movimento aqui já tem um ano tá a gente vai discutir cada etapa né que eu falei a gente poder do ano passado que tem um verdadeiro curso aqui e ainda vai ter muita coisa cara quando eu romper isso aqui assim é que vai romper isso aqui é referência para baixo e por aí vai tem muita coisa rolando ele que eu vou explicar por etapa é só ficar muito longo né então olha só então aqui ó ele tá no 50% da violona vermelha ele tá agora no 50% da violona vermelha tá vendo vamos ver o m15 olha o m15 aqui ó que lindo ó ó então esse foi o movimento de m15 olha perfeitas linhas eu que nem eu falei eu tô com essa marcação aqui já faz três semanas depois eu vou atualizar ele vou salvar você tá eu sempre atualizo e salvo você tá tá eu ensinei isso no vídeo aqui no YouTube eu vou deixar aí para vocês aí é então tá vendo aqui ó 1877 a cabeçada da violona vermelha rompeu o que que eu tava buscando aqui ó 1861 ó tanto é que bateu e voltou tá vendo quando ele começou a voltar aqui ó ó o que que era a referência para mim medir esse canal inteiro aqui ó tá vendo do 1848 ó do 1848 até aqui ó e aí quando eu tô na operação eu entrei na operação aqui imagina eu tô travado no zero a zero meu tem que vermelha tá aqui tá aqui ó ó e vamos por que eu tenho que tivesse aqui no 1848 ó né é uma marca tá vindo e o que que eu uso como referência os 50 porcento aqui ó os 50 porcento desse movimento aqui inteiro tá vendo os 50 porcento desse movimento é referência se o mercado vai chegar aqui vai voltar a cair entendeu então eu tenho mais chance de bater no meu tem que agora chegou aqui tá voltando a chance de pegar essa zero a zero é grande então a gente vai usando isso durante três para mapear entendeu para ver qual é o padrão que o mercado tá me mostrando né mas é como eu falei olha que lindo aqui é o 1820 ó aqui é o 50 porcento da violona vermelha aqui é o 1840 tudo é entrada gente tudo é operação ó eu peguei no talo né eu peguei lá em cima aí saí no 1861 que era a primeira referência ó como eu falei a linha preta são as marcações do gravo semanal o 1861 era minha primeira referência eu tenho saído nela então eu saí e a segunda referência qual era o 1848 do 1861 até o 1848 é outro trade ó vendido mercado não volta para pegar o stop papai vai embora rompeu 1848 até a linha preta preta é outro trade olha que outro trade fudido entendeu E aí vai indo né agora eu vou atualizar né e como eu falei quem bateu take na semana já era para mim na minha opinião é importante saber sair fora saber parar guardar o lucro né mano aí mas eu vou atualizar o setup aqui agora canal de referência de referência nem zona neutro eu vou puxar aqui e vou ver próximos pontos aqui ó agora na semana a dúvida era né se ele se mantém para baixo do 1820 e ele vai buscar 50 do 50 agora é o meu mapeamento aqui agora para baixo gente se ele ficar aqui para baixo a linha adequado agora tá aqui ó 1820 tá vendo ó então mesmo o mapeamento aqui ó é para baixo que ver semanal agora não tá tudo uma agora é daqui ó do 1820 para baixo é a mesma coisa aí vai pegar o 50% o 50 do 50 tá eu vou rabiscar aqui que eu vou atualizar o setup daqui a pouco ó o 50 do 50 tudo referência agora para baixo olha as linhas lá olha lá as referências para baixo agora tá vendo o 1762 é o rabo da vela vermelha olha o pedaço que tem para aí aqui é o rabo da vela vermelha entendeu então se a semana for foda ainda tem que pô tem condição mas assim se ficar para cima do 1820 aqui é a linha adequador tendência que pode estar corrigindo todo o movimento que já fez aqui também é bem normal fazer isso entendeu ele começa a semana disparando e depois ele vai corrigir no movimento fechou por isso que eu prefiro pegar o final meu e já era né muito foda é chão é se deu operação da semana e espero que vocês tenham gostado um verdadeiro curso nessa aula é um verdadeiro curso que eu deixo para vocês aqui no YouTube é uma grande ela tem uma explicação muito bacana né que vocês podem estar utilizando aí para a vida que vão ver isso sempre rolar vocês vão ver sempre acontecer e esse foi o trade da semana espero que vocês tenham gostado valeu deixa o like compartilha o vídeo segue o Marcelo no Instagram eu tô sempre compartilhando esse vídeo no Instagram então segue o Marcelo no Instagram lá legal segue né e também segue no Twitter agora eu tô com Twitter só não sei o Twitter agora deixa eu ver aqui o Twitter aqui do Marcelo aqui de do arroba Marcelo Fai mate segue lá no meu Twitter a arroba Marcelo Fai mate arroba Marcelo Fai mate segue no Twitter beleza tô sempre postando algumas coisinhas legais também mais no Instagram segue pesado no Instagram e vai lá no Instagram e me segue inscreve aqui no canal também se você não é inscrito no canal tem que se inscrever na porra desse canal aqui também mas segue no Instagram porque porra eu tô sempre compartilhando lá o que eu tô fazendo os estudos eu tô sempre antenando do que tá rolando no mercado e é muito foda pegar essa informação sempre fresquinha valeu vamos que vamos até a próxima E aí